Haverá pedido de vistas sobre o indexador. E aí ele vai ser muito provavelmente pedido de vistas coletivas. Ele entrará obrigatoriamente na quarta-feira seguinte ao carnaval, que será dia 12, se eu não me engano. Então ele deverá ser votado no dia 12 ou na semana seguinte ele sairá. Até o dia 27 ele estará aqui no Paraná. Mas não existe possibilidade de retirar esse projeto, de tomar um projeto antigo ou apresentar uma emenda? O governo não conversou comigo sobre isso. Já há um compromisso firme com relação a um calendário para essa troca do indexador da dívida dos estados. Nós tínhamos assumido um compromisso no final do ano que passou. Evoluímos para que as emendas fossem apreciadas pela Comissão de Constituição e Justiça. e na forma do regimento estabelecemos 18 dias úteis e ao final desse prazo nós vamos votar a matéria. E aí E aí E aí